A Deus seja a glória, a honra, o louvor, em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor. A te honra, Deus, a te glória. Você que está aí na sua casa, você possa adorar a Deus nesse momento. Aleluia. Fora de antarberto, me santifiquei Pra ti Dentro do tabernáculo Me apresento A ti Vou Entrar No santíssimo Lugar E derramar Aos teus pés Preparamos a ti Preparo o meu coração Pra sentir A presença do Espírito Me entrego Em adoração Ao ouvir Sua voz Desse Desse Lugar Fora do tabernáculo Me santifiquei Me santifiquei Pra ti No santíssimo No santíssimo lugar Me derramar Me derramar Me derramar Me derramar Aos teus Me derramar Me derramar Ao ouvir Ao ouvir Sua voz Neste Lugar 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 De entrega Lugar De sacrifício Eu Estou Aqui Lugar 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 De Lugar Lugar De Lugar De Me Escovo Em ti Senhor Trai O meu coração Vem Pra sentir A presença Do Espírito Me entrego Em adoração Ao ouvir Sua voz Sua voz Preparo Preparo O meu coração Pra sentir A presença Do Espírito Me entrego Em adoração Ao ouvir Sua voz Sua voz Neste Lugar Sabe querido Se você parar Para ler o livro de Levítico Capítulo 16 Hebreus 9 Lá vai falar Que o sumo sacerdote Entrava no santíssimo lugar Ou no lugar santíssimo Ou no santo dos santos Uma vez por ano O sacrifício Ali Em remissão Do seu próprio pecado E do pecado Da nação Ninguém poderia Entrar neste lugar Esse lugar Foi selecionado Esse lugar Foi destinado O privilégio O sumo sacerdote Entrava Todos Todos Sabiam O que tinha Ali dentro A arca Da aliança O maná A vara De alão As tábuas Da lei Mas Ninguém Sabia O que Acontecia Lá dentro Sabe de uma coisa Querido Jesus Quando ele Morre Em Mateus Capítulo 27 Versículo 51 Jesus Traz Uma grande Mensagem Depois da sua morte Rasgando o véu Não de baixo A alto Porque não foi obra Humana Mas o sagrado Divino Rasga Jesus estava dizendo Eu sou o caminho Que conduzo a Deus Você pode viver Na presença De Deus Seja cheio Do Espírito Santo Renovado Pelo Espírito Santo Transbordante Do Espírito Seja cheio Transbordante Dessa presença Presença Que renova Presença Que capacita Presença Preparo Preparo Meu coração Pra sentir A presença Do Espírito Retrago Meu coração Ame Sua voz Não é em outro lugar Ei, ei, ei Não, não, não Você pode andar Viver na presença A presença De Deus Invade O teu coração A presença De Deus Entra Na tua casa A presença De Deus Entra Onde você está Eu quero dizer Pra você Viva Na presença Você tem Livre acesso Cristo Jesus Conquistou Na cruz Do Calvário Que Deus Os abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Do Lisboa Do Lisboa A presença Amém Em nome de Пai